Eu sou Juca d'Agua Vanessa Bosch Kev Sou Carla Graziele Eu sou Marcelo Cristo Grace Sou Pezão Eu sou José Sou Josinho da Saúde Eu sou André Eu sou Mara Eu sou Carlinhos Proluca Eu sou Thaís Eu sou Léo Locutor Eu sou Helo Roberta Julio César Papel Eu sou Marisa Sou Fábio Mello Eu sou Tatiana Ramos Eu sou Zezinho Tavares Eu sou Cláudia Vaz Eu sou Humberto Eu sou Adriana Eu, Ricardo Pitbull Eu, Djalma Dauno Vora 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 Chega de omissão Marcos Savares Ele é renovação Chegou a hora A hora da mudança Chegou